Maravilha, ó! A cruz é muito bom! Vale a pena, vale a pena, gente! É isso aí, rapaziada, bom dia! É, o negócio tá bom, não! Ontem à noite choveu bastante Teve uma pequena queda de luz Travou duas bombas aqui do sistema Essa aqui que ainda tá travada e que não destravei E mais essa aqui Os alevinas que eu retirei do aquário desertido Infelizmente, eu só consegui destravar ela agora na parte da manhã E teve alguns bilhotes que não resistiram Felizmente, mais uma pequena perda aí no sistema Aí As máquinas de lavar ela trava muito Mas Nem tudo tá perdido na Na criação Ontem na parte da manhã A fêmea A fêmea Que tava no aquário Soltou os alevinos Mas A parte da noite eu gravei um pouquinho Vou mostrar pra vocês aí A fêmea E daqui a pouco eu retorna aí Tem que jogar aquele peixinho fora E alimentar os peixes E agora que o tempo deu uma melhorada aí Solzinho mentiroso Mas Mas tava chovendo E ele mexe Tá caindo uma aguazinha Mas vou mostrar pra vocês Os alevinas que nasceram É A tilapia do Nilo Com a tilapia tailandesa daqui né A hibridação que eu fiz aí Vou mostrar pra vocês aí Daqui a pouco eu retorno com o vídeo aí É isso aí Depois do calor O calorzão de hoje aí A chuva aí ó Caiu agora na parte da noite aí Ó Dá uma refrescada né Tem novidade aí Vou mostrar pra vocês aí A tilapia aqui Que eu botei na No aquário Já soltou os alevinos Infelizmente Que Não deu pra acompanhar né Aí cheguei agora Na parte Da tarde Pra tu olhar O filtro ainda tava ligado E puxou alguns alevinos pro filtro Até consegui pegar alguns Mas o restante eu não consegui não Vamos mostrar pra vocês aí Que tá aqui no aquário Já comecei já A dar ração Já sexagem né Pra fazer a reversão Dei uma limpeza aí no vidro Pra ver se vai dar pra As bichinhas aí Na parte da filtragem Tem tudo espalhinho Tem tudo espalhado aí Na parte da filtragem Também tem bastante Não sei se eu vou conseguir pegar Ou se consigo mostrar Tá bem escuro Mas vou clarear com a lanterna Externa Vou ver Vou ver Difícil Não sei se vai dar pra vocês ver Tem que ter uma peneirinha aí Que o espaço aqui do O espaço aqui do O filtro é bem reduzido É a quantidade que tá na parte da filtragem Já passaram até pro outro lado Aí fica ruim de pegar Aí joguei uma ração aqui também Vou continuar jogando Aí depois quando tiver maiorzinha aí A luz eu consigo pegar Porque Aqui vem Com essa repartição aqui Aqui ó Tô vendo tudo é claridade Aqui ó Tá vendo aí Aí fica alguns grudados aí Na parte do Onde eu boto pra fazer a filtragem Aí eles acabam aí agarrando e morrendo Mas faz parte né É importante que Tudo que você salva aí É bom que agrega aí na Na criação É uma Aliginais aí Híbrida né Chilápia Reilandesa Com Chilápia Do Nilo Mas vamos ver se vai ter Um bom desenvolvimento aí Comecei da ração reversão Eu acredito que ela vai Vai ter um bom desenvolvimento É isso aí Daqui um dia aí a Chilápia Já levina Tá no aquário vai tá Bem evoluída aí né Com essa ração Que é a sexagem Ela tem uma porcentagem maior De proteína Então Ele envolve muito mais rápido Consegui Consegui destravar a bombinha Que tá aqui também Já tá em funcionamento Mas Eu tenho que Mudar essa bomba aí de lugar Pra rodar pro sistema todo Vou ver se consigo fazer uma TPA nessa caixa aí também Que tá caindo muito Prozinha aí da acerola aí Começar a brotar de novo a acerola Vai tá encurtindo A parte da encarnação Mas pra começar Alimentar as peixinhas Agora aí Tá tudo cheio de fome aí Começar pela Pela caixa aqui Eu consegui comprar A ração Que meu pai Ele vai comprar pra mim Tá ao mesmo preço ainda Graças a Deus não aumentou Espero que não aumente tão cedo E o tempo hoje aí Daqui a pouquinho vai cair mais uma água Solzinho mentiroso aí Sol pra chuva Tem jeito A do aquário Eu já alimentei Mas sempre tô jogando um pouquinho de ração Não jogo muito Porque são bem pequenininhos Mas tô dando aí De três A quatro vezes ao dia Que é o ideal né Durante Quarenta dias Mas eu não atilato aqui ó Vai sair do filtro Depois de fazer uma limpeza Eu tenho que tirar as partes daqui Estão comendo bem Estão comendo bem Eita alvoroço Jogar a garrafa e sair de perto Acabou a do pote Daqui a pouco não tem mais nada Mais tarde eu jogo uma folhinha de caioba Mas é isso aí Isso aí foi o vídeo de hoje Até o próximo Fique com Deus Quem não for inscrito no canal se inscreva pra dar aquela força aí Tamo junto Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus